Saravá Umbanda! Sal! Saravá Sagrada Umbanda! Sal! Eu sou Umbanda, eu sou feliz, ela é sagrada, está em mim. Eu sou Umbanda, e você também é. Vamos com amor, propagar a nossa fé. Eu sou Umbanda, eu sou Umbanda, eu sou feliz, ela é sagrada, está em mim. Eu sou Umbanda, e você também é. Vamos com amor, propagar a nossa fé. Sou do exército de branco, a paz é minha bandeira, traz sentido à minha vida, alegria verdadeira. Sou a mistura perfeita, de alma, fé e gratidão. Sou Umbanda, vamos juntos, securi na minha mão. Eu sou Umbanda, eu sou feliz, ela é sagrada, está em mim. Eu sou Umbanda, e você também é. Vamos com amor, propagar a nossa fé. Eu sou Umbanda, eu sou feliz, ela é sagrada, está em mim. Eu sou Umbanda, e você também é. Vamos com amor, propagar a nossa fé. Minha fé não tem barreiras, e nem discriminações. Sete linhas infinitas, em suas variações. Manifestação divina, para semear o amor. Só quem vivia Umbanda, reconhece o seu valor. Eu sou Umbanda, eu sou feliz, ela é sagrada, está em mim. Eu sou Umbanda, e você também é. Vamos com amor, propagar a nossa fé. Eu sou Umbanda, eu sou Umbanda, eu sou feliz, ela é sagrada, está em mim. Eu sou Umbanda, e você também é. Vamos com amor, propagar a nossa fé. Eu sou Umbanda, eu sou Umbanda, eu sou feliz, ela é sagrada, está em mim. Eu sou Umbanda, eu sou Umbanda, eu sou feliz, ela é sagrada, está em mim. Eu sou Umbanda, e você também é. Vamos com amor, propagar a nossa fé. Sou do exército de branco, a paz é a minha bandeira, traz sentido a minha vida, alegria verdadeira. Sou a mistura perfeita, de amor, fé e gratidão. Sou Umbanda, vamos juntos, segure na minha mão. Eu sou Umbanda, eu sou feliz, ela é sagrada, está em mim. Eu sou Umbanda, eu sou Umbanda, eu sou Umbanda, eu sou feliz, ela é sagrada, está em mim. Eu sou Umbanda, eu sou Umbanda, eu sou Umbanda, eu sou Umbanda, e você também é. Vamos com amor, propagar a nossa fé. Minha fé não tem barreira, e nem discriminações. Sete linhas infinitas, em suas variações. Manifestação divina, para semear o amor. Só quem vive a Umbanda, reconhece o seu valor. Eu sou Umbanda, eu sou feliz, ela é sagrada, está em mim. Eu sou Umbanda, e você também é. Vamos com amor, propagar a nossa fé. Eu sou Umbanda, eu sou Umbanda, eu sou Umbanda, eu sou feliz, ela é sagrada, está em mim. Eu sou Umbanda, e você também é. Vamos com amor, propagar a nossa fé. Eu sou Umbanda, eu sou Umbanda, eu sou feliz, ela é sagrada, está em mim. Eu sou Umbanda, eu sou Umbanda, eu sou Umbanda, eu sou feliz, ela é sagrada, está na em mim. Eu sou Umbanda, e você também é. Vamos com amor, propagar a nossa fé. Vamos com amor, propagar a nossa fé. Vamos com amor, propagar a nossa fé. Sai da Umbanda! Muito obrigado a todos. Muito obrigado a todos. Obrigado. 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 Obrigado.